Mercado Agrícola Se você tem Instagram, pesquise aí, Paracatu Rural, acompanhe a gente também por lá. Os preços do milho seguem em queda em praticamente todas as regiões acompanhadas pelo CPE, voltando a operar nos patamares nominais observados em 2020. Em Campinas, São Paulo, o indicador Exalc BMF Bovespa registrou queda diária consecutiva em todo o mês de abril. Segundo pesquisadores do CPE, esse cenário é resultado do aumento da disponibilidade doméstica do cereal e ou da flexibilidade nos preços de venda e nos prazos de pagamento e também de entregas por parte dos produtores. Além disso, compradores estão afastados das aquisições à espera de novas desvalorizações do cereal, fundamentados na possível colheita recorde na segunda safra deste ano. Atualmente, a produção é estimada pela Conab em 95,32 milhões de toneladas, 11% a mais que em 2022. Ritmo acelerado no plantio do milho americano. Mas, segundo o USDA, os embarques do cereal dos Estados Unidos estão lentos. O consultor Vlamir Brandalisi comenta como anda o mercado nacional e internacional do milho. E, segundo informações, o Brasil passará aos Estados Unidos nas exportações deste cereal. O mercado do milho mostra também dados aí do USDA com 26% plantado. O ano passado era 13%. O estado de Ayo, a maior produtora de milho americano, 29%. O ano passado era 8%. O plantio de milho também acelerado, o pessoal querendo plantar rápido. Ali em Illinois está com 40% do milho plantado. Veja que o estado de Illinois, onde está Chicago, como sua capital, tanto o milho como a soja, muito adiantados. 40% do milho, o ano passado era 6%. Só para dar uma ideia. E o embarque do milho, ao contrário da soja, ele está no ritmo menor aí das exportações americanas. Segundo o uso da semana, 50,9% das projeções para o ano. E falando em projeções, as projeções são perto de 47 milhões de toneladas. As projeções do uso da ponta, já que os americanos vão exportar menos milho que o Brasil. O próprio uso da ponta Brasil, 50 milhões, e os Estados Unidos, 47. O ano passado era 58,3 milhões de toneladas, 10% exportados. Então, o ritmo das exportações de milho, ele é um pouco menor. Então, muito cancelamento de compra de milho para os chineses, que estão se reposicionando e comprando milho brasileiro. Essa é a condição do momento aí do mercado em trânsito. O milho fortemente é atingido também pela forte queda do petróleo, porque o milho tem o etanol como uma das principais demandas americanas. E o milho, o petróleo despencando, puxa fortemente o etanol para baixo também, automaticamente. Milho americano em Chicago em queda, justamente o efeito manada aí vindo do petróleo. Com relação ao mercado brasileiro, temos os dados da SESEC do fechamento do mês de abril, com o milho tendo aí na faixa de 470 mil e 800 toneladas. É um mês fraco, tradicional para o milho, já é normal ser fraco. O mês de abril é um mês de soja e não de milho, de exportações. E no acumulado de janeiro até abril, milho com 10,4 milhões de toneladas embarcadas, frente a 4,2 milhões do mesmo período do ano passado. O milho segue com o recorde histórico de exportação e tem fôlego para chegar aí na faixa das 50 milhões de toneladas nesse ano. É o milho indústria de ração abastecidas, calmaria, ainda faz colheita da safra de verão. Chuvas regulares sobre as lavouras da safrinha, safrinha caminhando para o recorde histórico. Não mostra aí muito potencial aí de perdas ainda agora nesse momento. Tem chuvas no Mato Grosso, principal estado produtor. Tudo indicando que venha uma montanha de milho pela frente. Este é o mercado do milho que segue na calmaria do mercado doméstico. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio. Você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo. É facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181-0123. Bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? He, 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 he. Por onde você está acompanhando aqui o nosso conteúdo? No nosso site, no YouTube, no podcast? Seja parceiro nosso. E você pode fazer isso de três formas diferentes. Primeiro, seguindo todas as nossas redes sociais. Aí no seu aplicativo favorito, nós estamos aí no YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, Getter, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast e vários outros. É só você pesquisar no seu favorito que a gente vai estar lá, tá bom? E também tem o nosso site, paracatogural.com. Aí você pode curtir, comentar, salvar as publicações, compartilhar com todo mundo aí no WhatsApp, nas redes sociais, comentar os vídeos ou os áudios. Se você puder, seja um apoiador financeiro com qualquer valor via Pix ou ainda um patrocinador. Você é empresário, tem um produto, um serviço? Entre em contato com a gente para poder anunciar aqui no nosso programa, na nossa rádio também ou no site, nas redes sociais. Nós precisamos de você para a gente continuar trazendo aqui as notícias e as informações do agronegócio brasileiro e mundial. Um grande abraço a todos que nos acompanham nas mídias online do Paracatogural, também pela TV e pelo rádio. Seu Paracatogural fica por aqui, mas a gente volta, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo, as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatogural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatogural Programa Paracatogural